Olá! Estamos aqui pra gravar mais um vídeo pro canal Italo Pereira e pra o canal Italo Pereira, não é mesmo? Então, e hoje nós vamos falar, né, de 5 perfumes pra você usar quando for tomar a terceira dose da vacina. Você já tomou? Eu já tomei, querida. Eu sou uma pessoa fina, próspera, né, que estou em processo de cirurgia bariátrica. Você não sabe, eu não contei, né, gente, ainda pra vocês. Então, eu tô na jornada pra fazer cirurgia bariátrica, tô em processo de perda de peso da pré-bariátrica. E em breve vocês me verão com 700 quilos a menos, né, eu serei uma caveira, né, new model, né, nova modelo. Ou seja, eu tomarei o lugar da Angel. Por isso que a Camila Queiroz, ela se demitiu da Globo, né, porque quem vai fazer Verdades Secretas 3 no lugar dela sou eu, né, junto com a Agatha Moreira, a Jovanna. E foi por esse motivo. Muita gente não sabia, né, ficaram os rumores. Ai, a menina se demitiu, a Camila Queiroz, não sei porquê. Porque eles me convidaram pra eu ser a modelo no lugar da Angel, tá, em Verdades Secretas. Aí eu tô fazendo esse processo, né, eu aceitei o papel e tudo. Porque eu já fiz outras novelas, né, eu fiz Top Model, eu fiz Rubi, eu fiz A Usurpadora. Mas agora eu tô agora, né, nessa carreira, assim, de fazer essas séries na Globo, no Globoplay. Eu tô pensando também numa proposta que o TLC me fez, né, pra fazer, assim, completar o elenco da Darcy e da Stacey, né, como o Ítalo Silva, porque eu sou da família delas, elas são minhas parentes, né. Mas, assim, ainda não sei. Ainda não sei se é viável, eles pagam muito pouco, eles querem pagar em euro, eu não quero, eu só quero se for em libra. E eu tô pensando, né, porque tudo isso vem em decorrência desse processo, né, de bariátrica, de ser modelo, de fazer Verdades Secretas 3 e tudo mais. Vídeo, Ítalo Pereira, vídeo. Mas eu tô falando da minha vida. Vamos adiantar? Peraí, que o Valcicarrasco, ele ficou louco quando viu minhas fotos. Ele disse, meu Deus, quando esse menino emagrecer, ele vai ser ótimo. Mas eu te ponho uma peruca nele, ele vai ser a própria Angel. Aí pronto, aceitei, tudo certo. Aí vocês me veem lá, tá. Quem não é assinante do Globoplay, já assina, porque você e eu que vou estar lá. Sobre o Big Brother. Então, há rumores, né, dizendo aí que eu vou. Mas, gente, eu não sei se eu vá, porque eu vou dar só a oportunidade para as pessoas que realmente precisam. Se, né, houver, assim, alguma coisa que eu veja que os participantes que foram convidados realmente não precisam, aí eu aceito. Porque eu acho que o Big Brother é para quem está começando. Eu não tenho paciência com quem está começando. Mas, né, se realmente for necessário, eu posso também me dispor a isso. Porque também é aquela coisa, né, a gente tem que ajudar as pessoas que são no começo de carreira. E como eu sou uma pessoa vivida nessas histórias, né, dramaturgia, para mim, por exemplo, o Fernando da Montenegro aprendeu muitas coisas comigo. Então, é isso. E hoje a gente vai falar de cinco perfumes de dramaturgia? Não, mulher. A gente vai falar de cinco perfumes para tomar a terceira dose da vacina. Vocês são curiosos para saber quais são esses cinco perfumes? Então, roda a vinheta e vamos começar. Meus amores, falamos de várias coisas. Falamos da Angel, falamos de Verdades Secretas 3, falamos de mim, né? Claro, eu sou o assunto. E eu separei três perfumes, cinco perfumes, para tomar a terceira dose da vacina e ficar muito plena. São perfumes, assim, que vão inspirar você a tomar a terceira dose e estar protegido e protegida, né, para manter-se sã e salva das agruras, né, do Covid-19, que já está em 2022 e continuou com o mesmo nome. Deviam atualizar o nome. E agora, gente, o primeiro perfume que a gente nem acredita na situação mais é esse daqui, ó. O Avon Surreal Médico, gente. Tem uma situação surreal, né? A gente tomou a primeira e a segunda dose acreditando que ia ser só essa. Quem tomou a vacina da Janssen também acreditava que ia ser uma dose só e estava protegida. Aí, do nada, vem a terceira dose, a segunda dose, a quarta dose, a milésima dose. E é uma situação surreal e mágica, né? A gente está num universo paralelo que a gente não sabe mais quantas doses vai tomar. Se vai tomar um litro de vacina, se vai tomar 20 litros de vacina, se vai tomar banho dentro das doses de vacina para ficar imunizada. Mas vamos tomando quantas forem necessárias, né? Então, eu acho que Surreal Médico é um nome ideal de perfume para você usar para ir tomar a segunda dose, a terceira dose e todas as doses que forem necessárias. Depois da dose que estão dizendo que já é a dose da imunização completa, né? Porque a gente não sabe quantas vão ser. Então, Surreal, né? É uma coisa surreal, é uma situação bem surreal. Médico. Outra dose que eu sugiro para quem mora aqui em São Paulo ou na Grande São Paulo, que vale muito a pena, é usar o perfume da Lanvie, o número 1, que é o São Paulo Sburning. São Paulo realmente está pegando fogo com a história da terceira dose, está pegando fogo com a história da gripe, está pegando fogo com tudo. Então, minha filha, se alguma coisa combina com São Paulo pegando fogo, é São Paulo Sburning, né? Então, Lanvie 001 da São Paulo Sburning é ideal para esse momento da terceira dose da vacina, né? A capital da vacina é São Paulo, né? Então, sendo a capital da vacina, está tudo pegando fogo nesse momento e a gente não sabe para onde ocorrer. Então, usa esse perfume na hora da vacinação que vai ser babado, né? O próximo perfume que eu vou indicar para vocês é assim, é aquele perfume para você ficar atenta, né? Ficar atenta à forma como estão aplicando essa vacina. Será que estão aplicando de forma precisa? Será que estão aplicando com delicadeza e graça? Então, é o The Beautiful Mind Series, volume 2, Precision and Grace. É com precisão e graça que estão aplicando essa vacina no seu braço? É delicado? É sutil? Você não sentiu? É leve? É fino? É uma delícia a forma como aplicar então, meu amor? É esse perfume que você tem que usar, né? Para chegar lá, a enfermeira vai sentir o seu cheiro, vai dizer, ai, vou aplicar tão gostosinho no braço dele, que ele não vai nem sentir, vai ser leve, vai ser sutil, vai ser com graça. Aí você usou esse perfume, vai ser tudo isso, vai ser ótimo, ótimo para você e para ela, para todas. Já roubei uns perfumes aqui. Outro perfume muito elegante, né, para você usar no momento da vacina, a terceira dose, é o Homem Reconnector, da Natura, isso daqui. Para você se reconectar com as redes sociais e dizer, olá, estou aqui, mais uma vez, virando o jacaré, tomando a terceira dose, porque sou tarada por vacina, né? Então, nosso presidente também trouxe, né, essa nova, esse novo meme maravilhoso, né, que o pessoal da Anvisa e nós todos somos tarados por vacina. Então, se você é tarada como eu, como o pessoal da Anvisa, por vacina, use o Homem Reconnector para se manter viva e se manter, né, reconectada com a taração por vacina, o fetiche de vacina, vacinofilia, né? E o próximo e último perfume é para todas as blogueiras, né, como eu, né, que tem que registrar a terceira dose. Eu, infelizmente, não registrei porque não tive tempo, que é o Humor Online. Exatamente, o Humor Online. Porque você já vai alegre, já vai fina, já vai online, com seus dados móveis todos disponíveis para você utilizar nesse momento da vacinação, né? Então, o Humor Online é esse perfume que deve ser indicado, que deve ser usado sempre junto com a vacina de terceira dose. Então, assim, é o ideal para você, é o essencial para você usar um perfume que tem o nome online, né? Então, é o Humor Online, tá? Então, meus amores, esses eram os cinco perfumes, né, para você tomar a terceira dose da sua vacina, ficar feliz, plena, né, tudo bom aí, tomando vacina. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima, muito famoso amor.